Como prometido pra vocês, tamo aqui um dia depois do anúncio lá da seleção do Black Streets Pra poder testar as armas do jogo antes delas terem rework gelado Então hoje a gente vai testar todas as armas de aqui Todas as... quantas armas são? São... cadê? 4, 8, 12, 13 armas diferentes aqui no Black Streets Vamos testar todas elas, porque eu tenho todas elas De todas elas, tô com todos os maestres aqui pra o ataque, mano Pra mostrar o ataque Meu amigo é arma demais, tá, Breno? É arma demais Eu tenho várias aqui, mas eu não sei se eu tenho todas, então eu vou querer ver isso daí Ó, vamo lá então, ó, vamo começar aqui pelo estilingue, mano Pra começar, vou mostrar a model deles, porque vai mudar as models também, né? Então, ó, estilinguezinho, é assim a model deles, jeito de segurar, tudo O clique deles, ó, basicamente, ó, é assim, tá ligado, ó Ele faz um negócio aqui, ó Ele é todo cansado o negócio, tipo, todo assim, ó, só Mano, no máximo de status dá 533 por clique, né, Mariana? De 500 por clique O Z dele é interessante, ó, o Z dele, ó Vou jogar em você, você tenta pular, se liga, ó Beleza Olha, ó, que da hora, eu não sabia disso, não Dá 945 de dano, mais, tipo, o negócio que fica você preso, né? E aí tem o X dele, que você basicamente explode aqui, ó O que torna ele bem legal, é que dá pra você combar ele da seguinte forma, né? Tipo, você basicamente, tipo, prende a pessoa assim e depois para assim, tá ligado? Meu Deus É tipo, não dá muito dano, mas tá ligado, tipo, não Agora, eu usei uma dragon porque tá equipada Agora, pensa em fazer isso aqui com uma magma, por exemplo Cara, isso ia ser maneiro demais Ia ser maneiro, véi Mas, bom, basicamente, esse aqui é o Shilling O problema das armas aqui no jogo é que nem a de espada Ele só tem dois ataques Então, basicamente, a gente vai testar aqui a model delas, né? O clique, o Z e o X Basicamente, é isso que a gente vai testar Agora, ó, vamos vir aqui, né? E mostrar aqui a próxima arma, que é o Musket, velho O Musket, ele é tipo uma... Cara, qual que é o nome? Isso aqui é tipo uma espingarda, mano? Acho que ele é tipo uma espingarda Eu acho que é mais ou menos isso mesmo Vamos ver, ó Tipo aquela gente chumbim É, ó, basicamente, a model do Musket é assim, treinado atualmente, ó É desse jeitão aqui O clique dele, gelado, é basicamente assim Dá dois mil e poucos danos Demora um pouco pra recarregar, ó Recarregou já, ó Caraca, potente Aí tem o Z dele, que é esse aqui, ó, fica a parada aí, ó Tem o Z dele, que é assim Uma explosãozinha Cara, o Z dele dá menos dano que o clique, velho Ah, não dá, não O clique... Calma Deixa eu ver o negócio Tá louco? Cara, dois mil e duzentos de dano Eu acho que quando tá perto Quando tá perto dá mais dano Eu não tô entendendo Porque uma hora deu mil e quinhentos Uma hora outra vez deu dois mil e duzentos de lado Que estranho, mano Nossa, como assim? Não sei, deixa eu testar um negócio Fica longe Ó, eu tô sem haki, vai lá Dois mil e duzentos Ativa o haki Ah, não, foi precisava com o haki Desativou, entendi, tá Aí tem o X dele aqui, ó Que basicamente é esse aqui, ó Não faz sentido nenhum, trago Por que é que ele cria um furacão? Não sei, mas basicamente é isso aí, trago O Z dele explode O X dele faz um furacão E o clique dele demora um pouquinho aqui, ó Tipo um, dois, três Três segundos e meio, mano Pra recarregar o tiro, velho Cara, se alguém fizer um combo Com isso daqui Eu vou achar engraçado demais, tá Ó, mas basicamente é esse aí o musket Aí temos o flintlock Que é uma versão Meio que desevoluída, assim, né Do... Do refiner de flintlock Que é o que o Z off O Z off não O Z iolius usou ali, né Vamos usar agora o flintlockzinho aqui, né Basicamente essa aqui É a model dele Basicamente igual o refiner de flintlock Só que marrom Vamos ver aqui, ó O clique dele Basicamente, ó Cadê, ó Nossa, demora um tempo pra recarregar, hein Clique dele Ele tem um negócio, é verdade, ó Clique dele é assim, ó 1.900 dano Dano legal, mas do outro lá melhor O Z dele Basicamente Dá esse tirinho roxo Que é bem fraco E o X dele Basicamente Faz três explosãozinhas É É de se esperar, né São armas Mas é basicamente isso aí O flintlockzinho de lado Ele é basicamente essa arminha aí A gente tem agora o refiner de slingshot Que é um, tipo Basicamente um Qual que é o nome disso, mano? Xilingue refinado É, o Xilingue refinado Isso, isso Tinha esquecido como é que era o Xilingue em português Mas, ó Vamos ver aqui, ó É, vamos esperar só sair de combate Pra gente mostrar aqui O refiner de slingshot, mano Eu não sei se as armas vão entrar no meta Depois disso aqui Mas vamos ver, né Ó Cara, com certeza Não é possível Tá aí o Xilingue refinado Ele é só, tipo Branco e verde Diferente do original, né O clique dele Basicamente dá mais dano Que o original, né E a vontade do Xilingue Que ele ataca bem rápido, mano O Z dele Ainda deixa o bagulho preso Mas numa área maior E eu acho que por mais tempinho Não sei E o X dele deve dar mais dano, né É, dá mais dano Nossa, e taca bastante pra cima, tá O outro taca menos Então, véi Mas eles carregam bem rapidinho, mano E é bem legalzinho até, mano Olha, véi Eu acho que ele dá até mais Tipo, deixa a cara mais Com o tempo grudado Mas basicamente Esse aqui é o slingshot, né Tipo, o O xilingue refinado Vamos agora pro refiner de musket Essa arma aqui Eu fico decepcionado, mano É uma arma de magma De, tipo Que dropa o dominante de magma, tá E ela não é boa, mano Mas, tipo Pensa numa arma que taca magma É sensão Se essa aqui tivesse um rework Que jogasse um ataque de magma Ninguém de lado Cara, pelo menos um tiro de fogo Já era alguma coisa, velho Eu acho que ela tem tiro de fogo Vamos ver, ó Basicamente Essa aqui é ela, tá Tipo, é basicamente Tipo, uma espingarda aqui Com um bagulho de metal vermelho O clique dela é assim Bem legalzinho Mas dá menos dano Que a espingarda normal O Z dela Ah, não dá mais dano É preciso tirar aqui O Z dela faz isso aqui, ó Dá um dano de explosão Normal E o X dela faz Outro tornado Outro tornado Eu acho que ela só é mais forte mesmo Que a musket normal, tá ligado? Bom, vamos ver agora Pro refiner de slingshot Refiner flinchlock, no caso, né Que é o que a gente tava testando antes E depois aqui a gente vai ir pro canon E depois vai pras armas mais especiais, né Que são as armas que realmente Fazem alguma coisa no jogo Aí, ó Vamos trocar aqui já pra arma O slingshot aqui que eu falei, né Ele, a gente já tá falando flinchlock Ele é basicamente Tipo uma arminha de piratas, né Ele é tipo aquela de arminha que Os piratas usam, né E dá pra ver aqui que Esse na versão refinada Ele é basicamente Amarelo e branco E lá no trailer, né Como vocês podem ver Na tela também que tá Uma frentezinha Tá completamente diferente E lá eles tão usando duas mãos Provavelmente vai ter como Parma pra usar duas mãos, né Que vai ser bem legal Mas vamos ver aqui, ó O clique dele, ó Basicamente, ó Eita, eu esqueci Eu sempre de errar aqui, né Vamos ver, ó Ó, 1700 Então, dando legal O Z dele basicamente Faz isso aqui Ó, um tiro roxo Ah, calma Acho que o nome disso aqui Desenho lado É Disabling Shot Deve desabilitar alguma coisa sua, mano Cara, deixa eu ficar com a fruta na mão Porque eu não tenho mais Trê nenhuma daqui pra arma Vai lá Desabilitou alguma coisa não, né Não É, então Não sei, deve ser só um tiro roxo, meu E o X basicamente Vai ser a mesma coisa do outro Só que mais rápido, olha, ó E mais dano É basicamente isso, mano Legal, vai Só que o do trailer É bem mais legal, velho Não, aquele do trailer Tá insano demais O do trailer também é uma bonita Até a inovação de reload, mano Lá o cara recarregando Ó, bonitinho Aqui você recarregando Tipo, olha aí, ó Reloading Pronto, recarregou Pronto, mano, tá Agora a próxima arma É o Cannon Olha só, mano O Cannon, ele basicamente É um canhão de mão, trado Ele é tipo Basicamente um canhãozinho De... Isso não faz nenhum sentido Nenhum sentido Ele é assim, trado Tipo, meio estranho Meio feio O clique dele É explode Dá 3 mil treinantes de dano Que é bem legal Olha só Caraca Bem legalzinho Inclusive Ah, não, tá Eu ia conferir o negócio Mas tá certo Deixa eu ver aqui, ó O Z dele basicamente Faz isso aqui Tá, parece o tiro Da bazuca lá, né E o X Basicamente faz isso aqui, ó Tá, legal Olha, ele deixa o chão Pegando fogo Legal, né E evitando dano Cara, isso aqui é legalzinho até, mano Nunca tinha parado pra jogar Muito com isso aqui Mas ele é legalzinho até, gelado Cara, ele é engraçado E não faz sentido É um canhão de mão É um canhão de mão É desert eagle É tipo um canhão de mão também O próximo agora É o Bizarre Riffle Gelado Que olha só Como é que ele é, mano Ele é basicamente Um riflezinho normal, né Só que ele é azul aqui É até meio preto Se o dia de noite, né Mas vamos ver aqui, ó O clique dele faz isso aqui É bem bonitinho, né Ele é azulzinho Olha só que da hora, véi E ele demora bastante pra recarregar O Z dele basicamente Faz isso aqui Que é bem legalzinho, né Beleza, é um raiozinho Uma esposãozinha com raio O X dele faz isso aqui, ó Isso eu acho bonito Isso aqui eu acho bonito, véi Mas basicamente isso Provavelmente eu não tô vendo nada Você não tá ficando cego? Não Você usa esse aqui e sumiu Ah, tá Vou fazer de novo então, ó Usa o X dele Se você tiver com ele equipado, ó Olha isso aqui, ó Parece também é o bagulho do irmão do Todoroki De Boku no Hiro Ó, tem pão no chão, mano Verdade, mano Que incrível Olha o bagulho deleguiado, mano É deleguiado Caraca Que incrível Olha isso, mano Pô, insano, tá Insano, véi Cadê? Deixa eu ver o negócio Essa foi a melhor de todos Olha isso, mano É completamente teleguiado, mano Tá Essa aqui eu não sabia Porque ninguém joga de arma no Blox Já dá tipo um hack do observação Rapidão Beleza, vou ativar Vai Acho que vai passar reto Ó Ó Ah, não, não Tá, tá, tá Ele fica tirando teu hack Tipo, de carga em carga, né Não sei Você tá com quantos desgios? Vamos ver, ó Quantos desgios? Me dá um soco pra eu ver Quantos que eu tenho Deixa eu ver, ó Vai lá Ué, tá sem hack Ah, tá Ah, é porque você tá sem hack Ah, calma, então Vamos ver, ó Pode jogar uma Ele tira mesmo Ah, tá Entendi, velho Tá, da hora, da hora O próximo dos meus favoritos, Jado É o Serpent Ball, mano Que é o arco aqui da boa Hancock Olha só, ele é bem legalzinho, né Todo bagulho de cobra aqui Eu não tenho nada disso aqui, não Olha, ó Vamos ver, beleza Dá dano de veneno Olha isso Olha, ó E ele volta muito rápido Olha isso aqui, ó Olha isso aqui, ó Agora eu entendi o nome de serpente Então, aí o Z dele, olha que da hora Ativa o hack de observação Ativei Olha isso aqui, ó Ô, louco Quebra hack E ele dá veneno Nossa, mas isso aqui é roubado E olha o X dele, ó Ó Não, meu amigo Eu vou masterizar isso aqui Mano, esse aí é muito bom, véi Ele volta rápido Eu tenho o clique dele, ó Eu vou ser executado, vai Cara, ele volta muito rápido E ele é muito brabo, mano Esse aqui é uma das minhas armas favoritas do jogo, véi E é raro alguém usar ele aqui Mas ele é bem daorinha Só que vamos ver aqui agora o próximo O próximo é o Kabucha, né Eu acho que muita gente aqui já sabe como é que é o Kabucha Uma das três armas mais utilizadas pra PVP Junto com a Soul Gittery e o Aston Reapon, né, gelado Essa é bem forte, tá? Até eu já aprendi um combo com ela Então, ó Vou até vir aqui, ó Cadê, ó Mano, eu vou mostrar até um bagulho que muita gente faz com o combo Com o Kabucha, inclusive, véi E, ó Se liga Vai, vai, vai lá Vou esperar aqui, ó Pronto, ele saiu aqui de PVP, né Vou vir aqui e equipar o Spike 3 Se liga, gelado O Kabucha, basicamente, ele é assim É um shillingzinho do SOF, né Você pode clicar no seu oponente, né, com ele Habilita o PVP aí pra mostrar Ah, é verdade Basicamente, você pode clicar no seu oponente bem rapidinho com ele, ó Fazendo, tipo, mil de dano Olha isso, é bem rápido, véi Nossa, é bem rápido mesmo O X dele faz um... Um negócio de fogo, explode, ó E aí, tipo, é bem daorinha E eu rastro o caminho inteiro, ó E o X, basicamente, mano Ele, tipo, consegue puxar a pessoa Tipo, ele joga a pessoa pra longe E a pessoa usa o Spike 3, gente, pra puxar de volta, tá? Fazer meio que um combinho assim, tá? É o X do Kabucha e depois o X do Spike Trident Cara, esse daí é maneiro Eu aprendi um com a CDK, cara Então, porque o Kabucha, basicamente Ele, se eu não me engano, ó Usa o X do Kabucha em mim, ó De lado, vai lá Beleza, vai lá, ó Se eu não me engano, ele quebra o haki da observação E ao fazer isso, a pessoa puxa o outro com o Spike Trident Então, o cara quebra o haki com o X do Kabucha Depois, começa o combo com o X do Spike Trident Puxando o cara pra perto de volta, mano É bem interessante É uma das armas mais utilizadas do jogo E também, a ponto de curiosidade Quando eu peguei o Kabucha Tipo, eu peguei ele pra 600 de maestria, gelado Porque tem o título aqui no jogo Meu Deus Que é você pegar 600 de maestria com alguma arma E eu escolhi o Kabucha porque, bom Ele clica muito rápido, né? Mano, ele é roubado Ele é da hora mesmo Então, aí eu tenho 600 de maestria nele por causa disso É a única arma que eu tenho 600 de maestria Ó, o rastrozão de fogo em cemes É, bem da hora Cara, agora eu quero te mostrar aqui, ó O meu combo, cara Porque isso aqui é o pedido dos próprios Calma aí, antes de você fazer isso Deixa eu já equipar a próxima arma Que não dá problema Pronto, já equipei Pode mostrar aí, vai lá Certo Quando você tá girando Você joga o cara pra lá Aperta o 3 e o X, ó É, mas eu já saí já do negócio É mais ou menos isso É porque eu sou ruim, cara Não sou dano do PVP, não Bom, mas Vamos mostrar aqui a Bazuca Bazuca aqui Bonitinha e tal Bem famosinha Outro ambulho Outro ambulho Ela basicamente tem o clique dela Que dá 2.600 de dano Mesmo congelado usando o haki Caraca Prova que demora muito tempo pra recarregar O Z dela Basicamente é um ataquezinho Que a gente já viu, né? No Riffle lá, né? Parece o canhão O X dela É esse aqui, ó É igualzinho o canhão, basicamente É o canhão Só que ela dá mais dano Por ser uma arma lendária, né, mano? E aí Tem as duas armas mais popularzinhas Assim pra PVP, né? A Soul Guitar E o Asso do Riffle E aqui, sei lá, no tal O Asso do Riffle, mano O meu tá até encantado Com o barulho aqui de paralisia Que eu sei que é o nosso melhor Do que eu sou pra PVP nele E basicamente Ele Basicamente aqui, né? Ele deixa você envenenado, né? Um tempinho, ó Olha, ó Deixa você envenenado O Z dele Quebra haki Com essa explosãozinha E dá muito dano E o X dele Também joga essa fumaça aí também Que é bem legal, mano Cara, isso aqui é o terror Dos Nois Kill, tá? Galerinha que joga PVPzinha ali De leve Sofre pra isso aqui Cara, isso aqui É muito bom É uma das melhores armas do jogo E olha só o designzinho dele, rapaz Era bem legalzinho Eu não acho que isso aqui vai mudar Mas mesmo assim É bom mostrar Porque vai que muda, né? Mas agora já lava a última arma E a única arma mítica do jogo É a Soul Guitar, né, mano? Clássica zona aqui Essa aqui é a aparência dela Particularmente Eu acho ela bonita e feia Ao mesmo tempo, cara Porque essa textura aqui não dá não, velho Nossa, mas a sua Olha a sua, com raio Ficou insana Ela é muito boa com raio, velho O clique dela é aquilo Que todo mundo já sabe, né? Você clica aqui, ó E tipo, para a explosãozinha aqui de música Olha aí, ó Não dando legal O Z dela, basicamente Faz esse negocinho aqui Que é bem legalzinho também Que faz uma caveirinha lá de raio, né? E o X Essa explosãozinha aí Que eu gosto de chamar de Rock in Rio, mano Olha aí, ó Rock in Rio É bem legalzinho o negócio, mano E aí o clique dela Eu já mostrei, né? Pega de bem longe É bem legal Ela é bem massa A Soul Guitar, mano E é melhor arma de provavelmente, né? Além disso, a Soul Guitar cura vida, né? Se você acertar a pessoa no X, ó Ela cura vida E olha só Até eu e você curando vida Porque um acertou o outro, mano Mais ou menos Eu tô sem ponto em arma Você tá me amassando aqui É, então basicamente Eu recuperei mais vida no final Mas, basicamente Rapaziada Todas essas aqui São as armas Que tem no Block Street atualmente E elas Antes de tomarem rework Em breve A gente vai ver todas elas Com o rework E a gente vai poder comparar O antes e o depois Usando esse vídeo aqui Com o base Então, basicamente É isso aí A gente se vê, né? Quando as armas tiverem um reworkzinho Pra mostrar pra vocês Até lá Falou